Oi, gente, tudo bom? Olha onde eu tô, na loja de fábrica da Balduco. Vou mostrar tudo pra vocês, vou falar o horário de funcionamento nesse fim de ano e, lógico, mostra preço que eu sei que é isso que vocês gostam antes de ir de um lugar. Vamos! E na entrada já tem o quê? Uns bancos super instagramáveis da bolachinha, um cookie lindão e umas caixinhas de panetone. Tá lotado, né? Porque vocês sabem que nessa época, gente, é complicado, né? Aqui, a gente entrou, ó, a gente entrou aqui, aí já tem a parte de pães. Vou mostrar pra vocês um pouco dos preços, tá? Ó, esse bolinho de chocolate tá na promoção de R$10,90 por R$8,25. Esse daqui também, ó, tem o laranja com chocolate, tem o pão de fermentação natural, tradicional e também o integral. O tradicional, ó, R$6,70, esse daqui. E o integral, ó, 36% de grão integral, tá R$7,75. E o multigrão também tem, ó, tá R$9,25. Esse daqui é bem gostoso, esse de fermentação natural, eu gosto bastante. Mas eu venho mesmo, gente, pra comprar isso daqui, que é o pão de hambúrguer, que tá na promoção. Quatro pãezinhos por R$4,59. Tem o de hot dog também, o mesmo preço, ó. E a bisnaguinha. A bisnaguinha é mais fácil de achar, tá? R$6,70 o pacote. Tem também, ó, gente, essa caixa, que é uma caixa dura de presente. É super legal, porque são com esses biscoitinhos. Dentro tem uma embalagem que é dourada, então são vários saquinhos douradinhos. É uma embalagem muito legal pra dar de presente, é bem bonita. Ela tem aqui nesse versão chocolate ao leite só. Amargo tem também, mas aí é só nessas daqui, ó. Nesse aqui, ó, que é o meio amargo. O meio amargo tá R$5,99. Essa caixa grande tá R$53,10. E a de presente, R$15,90. Torradinhas também temos, gente, tá? R$4,15 na versão integral. Na versão tradicional tá mais barato, tá? R$3,80. E a versão multigrãos também tá R$4,15. A embalagem de 142 gramas. Você que não liga muito entre balduco e bisconte, as torradinhas da bisconte estão um pouco mais baratas. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, eu tô sempre olhando pro lado porque a loja tá muito, muito cheia. Então eu não quero esbarrar nas pessoas, tá? A torradinha tá R$3,25. Multigrão, integral. E a tradicional tá R$2,99. Essa linha Cereale da Balduco, ó, tem também. No sabor maçã e uva passa, tá R$3,50. A castanha, que é o meu sabor favorito, também tá R$3,50. E laranja e damasco, nunca provei. Essa chocolate, aveia e mel, eu já provei também. É bem gostosinha. Tem também essa linha, ó, que é mais integral. Aqui, ó, cacau. E a velã, ela tá R$3,70. E o que eu acho que mais compensa é você comprar os panetones com pequenos defeitos. É muito mais barato, mas é aquilo. Não tem caixa. Então se você é aquela pessoa que gosta de comprar com a caixa, você vai achar, mas o preço não vai ser tão bom quanto esses com pequenos defeitos. Vou mostrar agora, ó. Esse daqui é panetone. E ele, ó, é um pouquinho amassadinho, tá vendo? Por isso que ele entra nos pequenos defeitos. Ó, esse daqui tá achatadinho. É assim que funciona essa parte de pequenos defeitos. Mas, ó, R$25. E, gente, eles vão abastecendo e aí já vai esvaziando. É muito rápido. Pra você que gosta com caixa, não tem problema. Também tem. Então, ó, esse panetone Milano tá R$49,90. Frutas e damasco, 500 gramas, R$31,90. Uva e limão, R$31,90. Nem sabia que tinha esse sabor, hein, gente? Acho que talvez seja novidade. Vocês já comeram? Vocês que são time chocotone, tem esse daqui de quase um quilo por R$39,90. Esse menor de R$500,00 por R$19,90. Esses mais chocolatudos. R$22,49. R$22,49 também, hein? Tá compensando. Ainda nessa parte de wafer, ó o que a gente tem aqui. Que esse daqui é um tubinho recheado. Então, ele é um tubinho recheado com banhado de chocolate. Tá R$2,50 a unidade. Ou R$37,50 a caixa fechada. Ó, tem bastante. Então, tem também a versão, que é um pacotinho maior, por R$5,69. Cookies temos milhares de sabores. Tá bom, milhares é exagero. Mas tem alguns sabores que é um pouquinho mais difícil de achar no mercado. Olha só. Olha só. Esse daqui, ele é um cookie de chocolate com gotinhas de chocolate branco. E a base é de chocolate branco. Então, ele é um pouquinho mais chocolatudo do que o cookie tradicional. Ele tá R$4,60. O de chocolate, que é a massa tradicional com gotinhas de chocolate ao leite. E a base de chocolate é o leite. R$4,60 também. Esse daqui, gente, eu tenho mais dificuldade de achar no mercado. Que é o Cookies Maxi. E aí, ele é caramelo salgado. Esse daqui eu já provei. Na verdade, o meu marido provou. Ele gostou bastante. Também tá R$4,60. Agora, o Cookies normal, ó. Essa embalagem grandona, de 100 gramas. Na versão chocolate, com gotinhas de chocolate. Ou na versão baunilha, com gotinhas de chocolate. Tá R$4,20. Esse daqui é muito caro de infância. Eu adorava. Eu não sei se vocês comiam. Pelo menos, eu não comia da Balduco. Mas era de outra marca, era bem gostoso. Vou mostrar pra vocês os preços. Esse daqui é o Duo. Ele é R$1,30 a unidade. Ou R$19,50 a caixona. Tem também o Roll. O Roll tá R$1,50. E ele é bem mais chocolatudo, tá vendo? Ele é todo em volta com chocolate. A caixa grande tá R$22,50. Já sabe, né? Vou de caixa grande. Esses bolinhos, que também são uma ótima opção pra levar de lanche. Uma opção rápida. Na bolsa tá R$1,50. Tem chocolate. Tem morango. Tem baunilha. Tem vários sabores. E eles são recheadinhos assim, ó. Amassa de baunilha e muda o recheio. Outra ótima opção de presente são essas latas de biscoitos amanteigados, né? De butter cookie. Olha só que linda. É bem cara de coisa de vó. Eu não sei. Eu lembro muito aqueles biscoitos que eu comia quando era criança na casa de vó. A wafer de chocolate tá na promoção R$2,99. Já os outros sabores também tem, mas ele não tá na promoção. Então tá R$3,65. Perto da casa de vocês tá mais barato ou tá o preço aqui da fábrica? Nunca provei esse biscoito Maisena da Balduco. Não sabia que tinha, mas tá R$2,85. A embalagem com 170 gramas. Esse biscoito champanhe é a casa do final de ano, né? As sobremesas. A caixa com 150 gramas. Tá R$7,15. E também tem esses biscoitos de café da manhã, sabe? Então ó, tem o sabor banana com canela. Tá R$5,69. E também tem o gotinhas de chocolate. Gente, eu nunca vi essa loja tão abarrotada. Tá assim, muito, muito cheia. Eu comprei algumas coisas que eu não consegui mostrar. Então eu vou pra casa e eu mostro tudo que eu consegui comprar. E falo os preços. E vou mostrar o que eu comprei, quanto eu gastei. E gente, se vocês verem aqui, corram. Porque tá absurdo. De muito cheio. Realmente um lugar um pouco mais silencioso. Gente, eu nunca tinha visto aquela loja tão cheia. Essa loja, ela é aberta o ano todo. E ela não é igual à Casa Balduco. A Casa Balduco, ela é como se fosse uma padaria, um pouco diferente, né? Então assim, você consegue comer os panetones, tem alguns cookies. Mas não é igual, não é a mesma coisa. Tem uma unidade também em Guarulhos, que é realmente onde tem o escritório da Balduco. Lá vocês também conseguem comprar as coisas com desconto. Eu não sei se é o mesmo preço. Então se alguém souber, deixa aqui embaixo. Que aí qualquer coisa, às vezes até compensa em Guarulhos. Dependendo se junta um grupo de pessoas, né? Então vamos lá. Peguei essa torradinha. Essa daqui é 50% grãos integrais. Ela foi R$3,45. O pacote tem 200 gramas. Um pacote de um tamanho muito bom. Bom, essa daqui que eu falei, ó, o biscoito banana com canela, foi R$5,69. A torrada integral vem em dois pacotes aqui, ó. É uma embalagem tipo econômica, né? Como se fosse o dobro. Então, ó, vem duas. Essa daqui é 45% integral, 284 gramas. Foi, cadê? R$7,35. Bem barato. Assim, gente, pelo menos aqui perto onde eu moro, as torradas, assim, não consigo comprar dois pacotes de torradas por esse preço. Comprei também o pão, que foi R$6,70, o pão de fermentação natural. Essa daqui é a versão tradicional, tá? E também comprei um panetone, que foi, na verdade foram dois panetones, que foram R$25,00 cada um. R$908,00 gramas, R$25,00. É aquilo. Ele tá levemente amassado e não tem caixa. Então, assim, se você, ó, ó, esse daqui tá bem pouco amassado, quase nada. Então, se você souber escolher, você consegue pegar uns que, assim, é realmente pequeno defeito mesmo. Peguei duas embalagens do pão de hambúrguer, juro pra vocês, esse pão é tão gostoso, mas tão gostoso, que às vezes eu como ele puro, assim, sem manteiga, sem requeijão, sem hambúrguer, sem nada. Só o pão de tão saboroso que ele é. Ele é realmente, assim, muito macio, ele é molhadinho. Única coisa dele é que a validade dele é realmente um pouco mais curta. Já aconteceu, assim, de eu deixar fechado no armário e aí ele começou a ficar com umas manchinhas brancas. Aí eu tive que descartar. Mas o sabor, gente, sensacional. Melhor pão de hambúrguer que eu já comi. Foi R$4,59 cada embalagem. Se vocês acharem no mercado, mesmo que tiver um pouquinho mais caro, compensa comprar, que é muito gostoso. Que de caramelo. É caramelo salgado. Esse cookie maxi. Então, a basezinha dele tem chocolate. Foi R$4,60. Vem... Eu acho que vem 8 unidades desse cookie grandão aqui. Compensa, gente. O sabor, meu marido amou. E eu não acho com tanta facilidade no mercado. Vocês já acharam perto da casa de vocês? Me contem aqui qual mercado que tinha, que a gente troca essas figurinhas. Outra coisa, esse daqui, o Choco Biscuit Meio Amargo, que foi R$5,99. Essa toast tem a versão de... acho que é ervas. Azeite, ervas, alguma coisa assim. É muito gostosa. Mas eu acabei pegando a versão tradicional, porque aí dá pra colocar coisa doce e coisa salgada. Então, por exemplo, um requeijão, uma geleia. Fica bem gostoso. Vem vários saquinhos individuais aqui. E essa daqui custou R$4,25. Outra coisa que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, seria esse roll aqui. Comprei a caixa fechada. R$22,50. Vem 15 unidades. Por último, mas não menos importante, comprei a Maxi Wafer Sabor Chocolate. Vocês notaram que mudou a embalagem? Antes, ela era vermelhinha. Quase que eu passo por ela e não reconheço. Então, essa daqui tá saindo no valor de R$3,99. Então, ó, ela teve redução também, ó. Antes, ela pesava 117 gramas. Agora, foi pra 104 gramas. E mudou também a embalagem. Essa daqui foram as minhas compras. Me conta, os preços estão mais baratos? Ou tá mais ou menos a mesma coisa por aí na sua cidade? Espero que tenha gostado do vídeo. Beijão e tchau, tchau!